hahaha hahaha humm hahaha 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 ai o cara vem pintor e pintar o prédio olha o equipamento de segurança do garotinho hahaha não 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 Obrigado por assistir. 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 Wow! Tranquility Base here. The Eagle has landed. Obrigado por assistir. Beautiful, né? Beautifully. Ah, beautiful. Ah, look. Ok, ok. It's funny, but... But it's... Yeah, look. Yeah, look. Yeah, look. Yeah, look. Minha, już... Conex... ...i... ...double... ...i... 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 Obrigado.